Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank esse vídeo aqui é mais um vídeo da série falando de cartões é vídeos onde eu falo a minha experiência que eu tive com instituições financeiras cartões de crédito as quais eu ainda sou cliente e também instituições que eu já fui cliente nesses vídeos eu dou minha opinião sobre a experiência que eu tive com cada um desses cartões falo sobre os pontos negativos e também falo sobre os pontos positivos e a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena a respeito de ser cliente de cada determinada instituição financeira dessa bom gente primeiramente vamos falar a respeito dos pontos positivos dos cartões de crédito da Trig bom gente os cartões de crédito da Trig para quem não sabe são os cartões que pertencem a financeira Omni a Omni é que a principal dona dos cartões Trig para quem não sabe esse cartão aqui ele paga anuidade sim você vai pagar anuidade a partir do momento que você desbloqueia esse cartão aqui que atualmente está em R$ 10,90 por mês nesse cartão você pode estar solicitando o cartão adicional para pessoa que você queira ou para o seu esposo ou para sua esposa ou até mesmo para o seu filho que vai ser seu dependente e no caso de você solicitar o cartão adicional você vai pagar 50% do valor da anuidade que o título apaga o lado positivo desse cartão é o seguinte é que independente de você ter score alto de você ter score baixo bastante pessoas são aprovadas nesse cartão e você pode estar aumentando as chances de ser aprovada nesse cartão pedindo o convite para alguém que já foi aprovado nesse cartão dessa forma você vai conseguir maximizar as suas chances de ser aprovado nele outro outro ponto bem positivo nesse cartão é que os clientes dele tem ganhado inúmeros aumentos de limites no decorrer do tempo ou seja é algo a que se destacar e boa parte dos clientes que procuram esse cartão aqui geralmente é justamente por esse motivo de ganharem aumentos de limites com mais frequência de que em outros cartões da atualidade dentro do app da Trig você conta com diversas opções de empréstimos pessoais saque planejado ou mais grana que no caso é o empréstimo pessoal que você pode estar solicitando e no caso do mais grana a partir do momento que você solicita esse dinheiro ele fica disponível para você em até 24 horas em dias úteis e fica disponível em uma conta na qual você indicou que o dinheiro fosse depositado no caso do saque planejado é um saque em que você escolhe faz a simulação do valor que você quer fazer o saque e você faz o saque propriamente dito da mesma forma ele agora também conta com o sistema de recargas que você pode estar fazendo recargas TV por assinatura você também pode estar fazendo recargas de crédito para os seus smartphones entre outros bom pessoal e um ponto que há que se destacar nesse cartão é o seguinte é relacionado ao cashback e isso mesmo nos cartões de crédito Trig você também conta com o cashback e o dinheiro que você acumulou em cashback durante os meses que você passou utilizando você pode utilizar ele de algumas formas a primeira é para obter descontos descontos nas suas próximas faturas do cartão Trig e também caso você não queira utilizar para ter descontos na sua fatura do cartão Trig você pode estar fazendo uma doação que fica também disponível perto da mesma opção no aplicativo onde você faz esses descontos na fatura do cartão de crédito Trig relacionado ao cashback você conta com o cashback de 1.30% de cashback ao mês dentro das suas compras bom gente eu vou deixar aqui um pouco da minha opinião a respeito desse cartão de crédito se ele vale a pena ou não quero deixar claro também que nesse caso da minha opinião é apenas a minha opinião se você discorda ou concorda ou você tem um outro ponto de vista a respeito desse assunto você pode estar deixando aqui abaixo no campo dos comentários e vamos conversar a respeito bom gente é o seguinte eu acredito que inúmeras pessoas vai dizer assim olha o cartão com anuidade não é bom porque existem números cartões hoje no Brasil que são sem anuidade e porque eles não pagam anuidade nenhum e você tem tudo grátis e não precisa pagar nada mais por isso mas eu quero fazer uma ressalva aqui gente é o seguinte vamos supor que se você pedir um cartão de crédito você solicitou um cartão de crédito independente de seu do Itaú do Banco Inter seja lá de onde for eu acredito que se você pede um cartão de crédito é porque você quer utilizar você pretende utilizar ele no seu dia a dia agora a partir do momento que você tem um cartão de crédito sem anuidade beleza isso é top é muito legal você ter algo que você não se precisa se preocupar com o fato de pagar anuidade porém na minha opinião um cartão de crédito sem anuidade ainda hoje pode ser que isso no futuro mude pode ser mas na minha opinião os cartões de crédito sem anuidade hoje eles são bons caso você seja um cartão de crédito aprovado de cara com limite bom ou limite razoável do contrário não adianta você dizer que tem um cartão sem anuidade que ele é bom por e simplesmente porque ele é sem anuidade sendo que ele vai te limitar o teu poder de compra ou seja se você tentar comprar algo mais caro além do limite que você tem esse seu cartão sem anuidade isso vai fazer com que você não compre por e simplesmente não compre ou seja a sua isenção de anuidade não vai fazer a compra por você pois o que importa é a questão de você ter o limite a partir do momento que você não tem limite suficiente o fato de você não ter anuidade não adianta de nada mas aí você pode estar dizendo assim não mas aí eu uso dois outros três cartões mas é que tá o lado ruim você para fazer compra com cartão sem anuidade você precisar de dois três quatro cartões sem anuidade para fazer uma única compra não seria bem melhor você ter um limite razoável em um único cartão é isso que eu penso ou seja é por esse um dos motivos que as pessoas dizem assim ah não mas porque pagar é o fim da picada você pagar um cartão com anuidade gente mas entenda mas você olha quantos milhões de clientes as instituições como Itaú Santander Banco do Brasil Caixa Econômica Bradesco entre tantos outros o próprio trig mesmo quantos milhões de clientes ainda não utiliza sabe porque que utiliza vou dizer para você porque utiliza é justamente pelo fato de que ainda ainda pode ser que isso mude pode ser que isso mude é que ainda os cartões que você paga anuidade eles conseguem te oferecer um limite melhor e também e geralmente eles conseguem te dar um aumento de limite com mais frequência possibilitando você um poder de compra maior fazendo com que você não precise dois três quatro cartões para efetuar uma única compra isso porque o seu cartão não tem poder de compra para fazer isso por você ou seja eu não estou dizendo que o cartão sem anuidade é ruim não eu tô dizendo que os cartões sem anuidade eles são bons porém se você também tiver um limite melhor não adianta você ter um cartão sem anuidade como tem fintech por aí dá um limite para o cliente de 50 reais não adianta você ser um cliente sem anuidade como do Banco Inter e você passar dois anos como eu passei com limite padrão que eles fizeram a prova para os seus clientes ou seja se você for comprar algo e você só tiver esse cartão você não compra algo que seja mais caro do que o que você tem disponível entende ou seja então na minha opinião pago satisfeito anuidade de 10 reais e 90 centavos pois em menos de um ano eu consegui 5 aumentos de limites nesse cartão e detalhe não precisei solicitar não entrei em contato com a instituição pura e simplesmente só utilizei o cartão e os aumentos foram vindos diferentemente do cartão sem anuidade que eu tenho do Banco Inter que passei dois anos sem um centavo de aumento de limite ou seja do que que me adiantou ter um cartão isento de anuidade que não sai do canto é por isso que eu falo é bom é mas seria melhor que se além de ser anuidade eles também desse um limite melhor para o cliente pois dessa forma se dá um limite baixo o cliente tem que fazer cartões sem anuidade também em outras instituições porque o limite que o cliente tem praticamente que não dá para nada bom gente mas essa é apenas a minha opinião a respeito desse cartão aqui e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva bom gente mas essa é apenas a minha opinião e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva peço para que você também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou